Olá galera, beleza? Aí chegou o Domingão, e é hora de ficar atualizado com mais um Quest semanal. E já vamos começar aqui falando do excelente Stardew Valley, que anunciou aí várias novidades pra sua versão 1.6, uma atualização que vai chegar gratuitamente. Lembrando que esse jogo aqui tá disponível em todas as plataformas, e a versão de Android, se eu não me engano, é a mais barata. Tá saindo em volta de R$ 25,00, e vale cada centavo, cara. Caso você não conheça, isso aqui é um jogo recomendadíssimo, tá? Porque ele é aquele RPG de simulação, onde você, mano, senta, joga, relaxa e esquece da vida, cara. Muito bom, você entra lá, faz sua fazendinha, cuida dos seus negócios, casa e por aí vai. Tem várias coisas legais lá pra tá fazendo, e é realmente aí algo muito bom. Recomendo demais aí, caso você nunca tenha tido nenhum contato com ele. Então, é um bom momento aí pra quem nunca jogou, já ir dando uma olhada, né? Quando chegar essa atualização 1.6, você já vai tá por dentro aí de como funciona o game, e já vai ver aí todas essas novidades. Vou falar aqui pra você o que vai chegar aí a respeito dessa versão 1.6. Um novo grande festival, dois festivais menores, conteúdo extra para todas as áreas de habilidades, novos itens e receitas de criação, alternativas de loja para certas missões de fim de jogo, mais de 100 novas linhas de diálogos, trazes de frio para todos os aldeões, todos os tipos de recompensas de conclusão de missões, suporte para multiplayer com até 8 jogadores no PC, novo tipo de fazenda, novos segredos, entre outras adições e ajustes. É uma pena que essa versão aqui ainda não tenha aí uma data oficial pro seu lançamento, mas com certeza vai trazer aí vários conteúdos bem legais pra quem já conhece o jogo, e pra quem não conhece, né, tá conhecendo agora, já vai entender aí o que vai entrar de bom com essa nova versão. Então, como eu comentei, Star Day Valley vale muito a pena, cara. Não tem momento bom ou ruim pra entrar aí e tá começando a sua jornada lá. Até quem não curte o estilo, eu vi muita gente aí se rendendo a ele por conta da sua qualidade. Agora eu vou falar aqui do RPG de ação 2D, Phantom Blade Executioners. Ele tava aí com o seu acesso antecipado, né, mas se eu não me engano era um beta, e ele anunciou aí a sua data oficial de lançamento, que ficou pro dia 2 de novembro de 2023. O trailer já tá passando aí pra vocês darem uma olhadinha. Ele tem uma gameplay bem frenética, né, caso você curta aí algo no estilo, side-scroller assim, com muita ação, esse aqui com certeza é pra você. Além dessa ação aí 2D frenética, como vocês estão vendo aí, ele conta com uma arte lindíssima, cara. Então ele tem, aí parece uma pintura, né, cara, a arte dele. Ele puxa bastante coisa aí da cultura oriental, fora que ele tem uma pegada assim um pouco mais sombria. Então, realmente ficou muito lindo. Os caras tiveram um capricho enorme aqui com relação aí a essa parte gráfica e artística. Com relação aí a sua lore, ela se passa em um mundo fantasma que oscila à beira do abismo, enquanto os mestres do Kung Fu ganham um poder inimaginável, sucumbindo à loucura. Sua missão é clara, é acabar com os perigos da técnica Shang-Chi Mode, eliminando a ameaça. Phantom Blade Executioners desdobra uma autêntica história wuxia chinesa, apresentada através de episódios e missões secundárias ramificadas. Então, essa aí é o pano de fundo com relação aí ao game. Lembrando que esse jogo vai estar disponível aí em multiplataformas, então ele vai estar Android, iOS, PC pela Epic Games e na PlayStation Store. Eu não tenho a confirmação se ele vai ser cross-plataform, né, você vai poder pegar a sua conta lá do Android e levar para o PC ou para a PlayStation. Isso aí eu fiquei na dúvida, né, mas quando lançar a gente tira aí essas dúvidas ou vê qualquer anúncio a respeito deles com relação a isso. Bom, não cheguei a testar, mas o jogo em si parece incrível, né, cara, quando tiver aí o seu lançamento oficial, a gente dá uma bizoiada. E ele vinha em multiplataforma, com certeza, é outra coisa que chama bastante atenção. Muito interessante da parte deles já vindo nessa pegada. Os caras estão comendo bola, cara. Todo mundo que está lançando jogo para Android aí já devia vir, no mínimo, com versão para PC. Qualquer jogo que está vindo sem isso aí, para mim já está comendo bola, entendeu? Porque faz muita diferença, tanto para a galera que joga, que streama, a galera que gosta de jogar no PC, né, como para a galera que, tipo, às vezes não tem um celular bom, né, mas tem um PC legal em casa e quer testar aí alguns desses jogos. Então, é interessante aí que os caras já venham logo com a versão para PC, porque com certeza eles vão abrangir um público maior. E o GAT RPG Final Fantasy VII Evercraft anunciou aí uma excelente notícia com relação à sua versão de PC, que vai chegar via Steam. Infelizmente, ainda não tem uma data oficial aí para esse lançamento, mas é algo que eu acabei de comentar, né, todos os jogos já deveriam vir aí com a versão de PC. Pô, muita gente reclama disso aí hoje em dia, porque muita gente que joga no celular, às vezes chega em casa e vai jogar no PC, cara, porque é mais confortável ali, dependendo do jogo, ou até mesmo para deixar rodando, farmando e por aí vai, cara. Então, tem várias vantagens aí a questão da relação de versão de PC, tanto para a galera ficar mais tempo conectada, né, como para abranger aí mais o seu público. E com relação aí a essa versão de PC aqui do Final Fantasy, eu adorei que eles anunciaram que ele vai ter aí o crossplay. Então, se você tem a sua continha lá no celular, você vai poder carregar ela para a versão de PC. Isso aqui é excelente. Alguns jogos vacilam quando fazem isso, né, lança a versão de PC, não tem o crossplay, aí a galera tem que começar do zero na versão de PC. Isso aí é um tremendo tiro no pé, né. O último que fez essa carregada que eu lembro foi o Ragnarok Lost Memories, que lançou a versão de PC e não tinha aí o crossplay. Além disso, eles também já lançaram aí o capítulo 5, né, trazendo o Young Sephiroth, né. Muita gente estava esperando aí para ver o Sephiroth quando era mais novo, soldado, pegar essa parte aí da história. Então, o jogo está bombando, né, cara. A última vez que eu vi, eles estavam comemorando, acho que era 6 ou era 7 milhões de downloads. Daqui a pouco bate 10 aí, fácil, porque ele está com uma qualidade muito boa. Esse aqui, com certeza, é um dos melhores gachas aí da Square. Eu joguei praticamente todos. Não seriamente, né, assim, joguei firme todos, mas alguns eu joguei bastante tempo, como foi o caso do Opera Omnia. E a Square, cara, para mim, ela é muito generosa. Com relação a recursos, ela quer que você jogue, né. Ela vai te dar uma porrada de recursos, energia e tal. Então, ela quer que você se mantenha ali jogando. Com relação a CP2W, né, a maioria dos jogos é PvE, então eu não levo muito em consideração isso daí. Claro que eu não sei exatamente, tá, não quero julgar aí dessa parte, mas, com relação a recursos aqui, você não vai passar fome não, cara. Ela te dá aí bastante recursos para você jogar, mano. Vai lá, se você jogar, você vai ter aí as coisas. Então, eu acredito que o Final Fantasy esteja nessa mesma pegada. Ela sempre foi muito generosa aí, pelo menos nos seus gachas anteriores que eu joguei. E esse aqui eu só não estou jogando por falta de tempo, tá. Eu fico chateado porque, assim, eu acho que eu poderia estar jogando mais ele se ele tivesse vindo em português, tá. Uma localizaçãozinha seria legal. Aí, até para o conteúdo do canal, eu sei que muito BR deixa de jogar, aí só por conta disso, né. Eu sou muito fã de Final Fantasy, mas, para mim, pegar algo para jogar sério, eu tenho que estar gravando, saca. Eu tenho que estar trazendo conteúdo a respeito daquele jogo. Então, é complicado aí, eu, tipo, ficar jogando uma coisa que eu não estou gravando. Então, para mim, é complicado. Então, e ao que tudo indica, o foco da Square com esse jogo aqui, tenho certeza que não é América Latina. Deve ser mais para o pessoal lá do Oriente mesmo. Então, complicado, né, para a gente aí querer trazer conteúdo a respeito do game. Mas, recomendo demais aí se você é só um jogador, né. Se você não aí cria conteúdo para o YouTube, com certeza vale muito a pena aí estar dando uma conferida no game. E o RPG de ação, estilo anime, Métria, trazido aí pela Asobimo, né, bem conhecida pelos seus MMORPGs, anunciou o seu pré-registro, ainda sem uma data oficial de lançamento, do seu mais recente game. Trouxe as primeiras impressões dele aí, participei dos últimos betas que rolaram. Vou deixar o link aí na descrição, caso você não tenha visto. Mas, resumidamente, ele é um RPG aí de missões, com mapas fechados, né. Não dá para dizer que ele é mundo aberto. Eu vi até alguns locais falando que ele era mundo aberto, mas não é, tá. Então, ele é um mapa um pouco mais extenso, mas tem transição de mapa, ele tem limitações de mapa, né, tipo de pisar na água, tem alguns locais que você não consegue pisar, tem alguns morrinhos que você não consegue subir, e por aí vai, né. Então, jogo mundo aberto, não é para ter esse tipo de coisa. Mas, o jogo em si me pareceu interessante. Eu gostei ali das mecânicas dele, né, dá para a gente estar jogando com multi-personagens. Então, ele tem uma pegada de ação ali. O estilo dele lembra muito jogos da série Tales of. Então, você vai ver aí bastante inspiração aqui, com relação a isso, tanto no colorido e estilo anime dele, como na questão aí da gameplay. Então, eu achei ele bem legal, né. É, quando eu joguei, o Beta, ele estava meio cru, engasgadinho, mal otimizado, saca? Então, Beta é para isso mesmo, a gente dá uma relevada, né. Deixa para lá. Eu espero que no seu lançamento, eles tenham corrigido todas essas bobeirinhas. E, eu acredito, vai ser um título interessante. O modo história dele também estava legal. Eu acho que ele vai ter uma pegada boa, né. Quem está aí, gosta desse estilo aí, como eu falei, bem parecido com Tales of, o Metra com certeza vai atender bem aí, quem está procurando algo nessa pegada. Bom, vou deixar o link do pré-registro aí na descrição. E agora, vamos lá para a notícia bosta da semana, né. E ele voltou mais uma vez aqui, é como o cocôzinho da semana, o Death May Cry Peak of Combat. Esse jogo já apareceu aqui outras vezes, por conta aí disso que eles fazem, cara. É muito chato, porque eles vivem fazendo anúncios, né. Ah, vai lançar o novo beta. Ah, agora é o beta aberto por não sei quantos meses. Ah, agora todo mundo pode participar do beta. E fica, tipo, fazendo isso toda hora, que eu acho que é para levantar o hype da galera com relação ao game em si, né. Para a galera não esquecer dele. E isso aí, para mim, não está fermentando o hype, tá. É criando ódio, porque a galera está puta, porque cria logo o lançamento do negócio e fica nessa encheção de linguiça dos infernos, né. Porque, ao que tudo indica, o jogo está pronto. E eles estão aí só enrolando cada vez mais. O que é que eles anunciaram dessa vez? Anunciaram o pré-registro aí para o seu lançamento final. Nossa, agora sim, hein. Agora vai. Então, dessa vez aí, vai ser o seu lançamento. Mas calma que eu ainda não terminei de soltar o barro aqui. Espera aí que a merda ainda vai feder. É, eles não deram nenhuma data oficial. Ele está prometido para o final do ano, né. Mas, eles continuam sem dar a porcaria da data de lançamento, cara. Porra, mano, na moral. É, tipo... É normal, né, as empresas não anunciarem uma data oficial. Mas esse aqui, depois de tanto beta, tanta enrolação, tanta divulgação, né. Aí o cara me vem, ah, agora sim. Agora eu pré-registro para a versão final. Mas, quanto que é a versão final? Não tem a data oficial, cara. Que negócio chato, meu. E o pior de tudo é que o jogo parece interessante. Ele é baseado aí no DevMaker Eye que eu mais gosto. Que é o DevMaker Eye 3 da versão de PS2. Não que é baseado, né. Mas lembra bastante ele ali. É, e o jogo em si parece que tem aí algumas coisas bem legais com relação aí, tipo... Tanto a quantidade de personagens jogáveis, armas, o combate em si também lembra bastante ali a versão de PS2. Então, parece que está tudo muito bem encaixadinho. E, ao que tudo indigo, o jogo é bom, tá. É, não me aprofundei nele. Não consigo dizer aí os detalhes com relação à administração, gastos em loja, esse tipo de coisa. Mas, parece que está muito interessante. Bom, vamos ver se ele vai ter esse hype aí no seu lançamento, né. Porque eu tenho certeza que muita gente já está de saco cheio de ouvir o nome e o jogo não lançar nunca. Bom, galera. Basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse quest semanal. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu! E aí E aí E aí